Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está assistindo através do streaming. Meu nome é Fernando Frediani e eu vou falar hoje um pouco sobre um tema cada vez mais comum na vida, principalmente de provedores de acesso, que é o CGNAT. Vou falar um pouquinho dos aspectos legais que envolvem o CGNAT, que tipo de CGNAT que existe disponível para você poder implantar no provedor, de acordo com a sua arquitetura, as suas necessidades, a sua base de clientes, a importância do IPv6 no contexto do CGNAT, falar um pouco dos problemas relacionados a jogos também, uma política de atribuição de IPv4 público sempre que possível, aonde fazer o CGNAT dentro da sua rede, qual que é a melhor opção de acordo com a sua arquitetura também, e opções e tecnologias que você tem disponível aí no mercado para poder fazer o CGNAT. Então, por que o CGNAT surgiu? Surgiu devido à escassez do IPv4, desde 2011, quando a IANA alocou os últimos blocos disponíveis para os registros regionais, os cinco registros regionais no mundo, e em 2017, fevereiro de 2017, também o LACNIC entrou já na fase de exaustão de IPv4. O que significa isso? Significa que todo provedor de internet que já possua uma alocação, seja ela do tamanho que for, não consegue mais receber nenhuma nova alocação. Então, ele tem que trabalhar com aquele IPv4 que ele tem até aquele momento para sempre. Só novos provedores, novos ASNs que vão receber alocações. Então, passou a ter cada vez mais essa necessidade de reusar ou fazer um uso um pouco mais condensado, vamos assim dizer, dos IPv4 disponíveis pelo provedor. Então, para isso tem uma RFC. O Eduardo falou na palestra dele sobre o ETF, então, surgiu já há um bom tempo. Tem uma RFC que define o CGNAT. Ele tem uma range também atribuída pela IANA para ser utilizado para a CGNAT dentro do backbone do provedor, que é a 100-64-0.0-10. Então, são aí cerca de, se não me engano, 4 milhões de endereços IPs. E esse é o IP que vai ser atribuído para a CPE do cliente. É só avisar que o tempo aqui não começou ainda. Essa range 164-0-10, ela não é o mesmo que o RFC-19-18, que é aquele que a gente está acostumado. 192-168-0-1 ou 172-16 ou 10. Então, é uma range específica para ser usado em provedor. Embora existam muitos casos de provedores que utilizam essas ranges de IP da RFC-19-18, não é o correto a se usar. Porque você pode ter alguns casos de CPEs que estão configurados com aquela mesma range e você ter algum conflito de endereçamento IP, às vezes até poder ficar sem navegar. Então, existe uma range específica para provedores de acesso fazerem o CGNAT dentro dela. Então, o CGNAT é uma maneira sustentável e organizada de um provedor de acesso continuar provendo acesso até que se faça a completa transição para o IPv6. Acho que uns dois dias atrás eu estava lendo um documento que lançaram agora em fevereiro desse ano. É um estudo. E ali dizia que para acontecer a transição completa mesmo para o IPv6, para a gente não ter nenhuma dependência mesmo do IPv4, vai aí no mínimo uns 20 anos ainda para frente. Já tem uns 20 anos que a gente está nessa vai, não vai, implanta, implanta, deixa um pouco para depois. E essa era a minha opinião pessoal mesmo. Na última vez que eu participei de um evento do próprio NIC-BR, eu falei que para mim era coisa de 10 anos ou mais ainda para se consolidar assim, para o IPv4 ser algo totalmente ligado mesmo. Então, essa necessidade do CGNAT vai continuar por um bom tempo. Então, o CGNAT, ele é NAT. A tecnologia por trás do CGNAT é o NAT que a gente está acostumado a ter na nossa CPE em casa, nosso roteador em casa. Não tem muito segredo nele. Só que o CGNAT não é NAT. Não é o NAT que a gente está acostumado a fazer em casa. O CGNAT, ele é o Carrier Grade NAT. Então, é um NAT feito observando alguns aspectos importantes de se ter a nível de provedor. Quando você está fazendo isso a nível de provedor, não é a mesma coisa que você fazer aquele NAT que você está acostumado em casa. Você tem um barra 24 de IP privados da RFC 19 e 18 e você traduz tudo aquilo para o IP público que você recebe. A gente tem que observar também, quando a gente faz CGNAT, alguns aspectos legais. Isso aí é muito importante, porque tem alguns pontos que você tem responsabilidade, quando você tem um provedor de internet, que a gente conhece as diversas responsabilidades, mas quando você tem, quando você prover a conexão com o CGNAT, você tem a necessidade de identificar o usuário. Então, o marco civil da internet, que é uma lei aprovada em 2014 e regulamentada em 2016, ela cita em alguns artigos a necessidade de você guardar os registros de conexão. Isso é independente de você ter CGNAT ou não. Você tem que guardar os registros de conexão, você tem que ser capaz de identificar o usuário. Então, só que o problema é que com o CGNAT, você guardar apenas o endereço IP que foi atribuído a ele, a data e o horário, não é suficiente. Com o CGNAT, você tem que guardar também a porta de origem que foi utilizada pelo usuário. Essa é uma questão, especificamente sobre a porta de origem, é uma questão um pouco controversa. Algumas pessoas dizem que não, porque o marco civil não fala explicitamente isso, mas eu já pesquisei bastante, já conversei com bastante gente, já até fui ler decisões judiciais, sejam elas provisórias ou definitivas, e felizmente a maioria delas tem ido no sentido de que sim, a interpretação da lei é de que tem que guardar a porta de origem para poder fazer a identificação correta do usuário. Se isso é algo que veio decorrente de uma evolução tecnológica, a lei também engloba o provedor fazer o registro dessa porta de origem, então o judiciário tem decidido nesse sentido. Então, quem é provedor e ainda não está conseguindo fazer o registro correto, essas conexões, corram atrás, isso é muito importante, não é só uma questão legal de você cumprir o que está a lei, mas também uma função social. Você está ajudando, às vezes, a desvendar um crime, alguma investigação, também faz parte de ser provedor, poder colaborar com algo que a sociedade está te demandando. Uma coisa importante também, para deixar bem claro aqui, você não deve jamais registrar um endereço e porta de destino da conexão do seu usuário. Muita gente acaba confundindo e, às vezes, logando esse tipo de coisa. Você não pode fazer isso, porque senão você está violando a privacidade do teu cliente. Então, é a porta de origem e o IP que foi atribuído a ele, data, horário e fuso. Também é importante que, quem é provedor de conteúdo, e você, como provedor de acesso, você também tem alguns conteúdos, mesmo que eles sejam para uso interno, uso do seu pessoal, dos seus funcionários, ou dos seus clientes, você está hospedando alguma coisa. Então, você tem que guardar também a porta de origem com o provedor de conteúdo. Se o provedor de conteúdo não fizer isso, não adianta nada o provedor de acesso fazer. Os dois têm que fazer para que se possa haver esse cruzamento de dados entre aquilo que foi logado no acesso ao conteúdo e aquilo que foi registrado pelo provedor de acesso também. Então, é importante que os provedores de conteúdo façam as alterações nos seus sistemas. São muito simples essas alterações, mas que eles possam gravar também essas informações. Existem diferentes tipos de CGNAT que você pode aplicar no provedor. O mais utilizado hoje em dia, porque é o mais fácil de fazer, o mais simples, o mais acessível com as tecnologias que a gente tem disponível com a maioria dos provedores é o CGNAT determinístico. Então, como é que ele funciona? Ele define um range de portas para cada IP de CGNAT que é atribuído para um cliente individualmente, é atribuído também um range de portas específico e limitado. Então, vamos supor aí, duas mil portas. E é isso que ele vai ter para usar ali, em todas as conexões que forem IPv4 dele. Então, isso permite uma economia bastante razoável de um único endereço IPv4 público entre múltiplos clientes numa base de um provedor. Então, essa relação de quantos clientes para cada IP público é uma coisa que o provedor vai decidir baseado em quantos IPs públicos ele tem e outras questões técnicas aí, como eu falei, o limite de portas, duas mil, quatro mil portas, oito mil portas. Uma coisa interessante do CGNAT determinístico é que ele requer uma quantidade de log muito pequena. Porque quando você tem as portas alocadas de forma fixa para cada endereço IP do CGNAT, você só precisa do log da autenticação do usuário. Então, olha, o Fernando se conectou no dia tal, no horário tal, ele recebeu esse IP 164.0.10 e eu sei que esse IP usa esse range de portas aqui. Então, se vier uma demanda para eu identificar aquele usuário, ele tem que mandar a porta de origem, então eu vou correlacionar. Essa porta de origem é desse IP e esse IP estava alocado para o Fernando naquele momento. Então, quantidade de log bastante baixa. O ponto negativo do CGNAT determinístico é que o range de portas é limitado. Então, se eventualmente um usuário precisar usar mais do que aquele range que você definiu, ele vai ter problemas. E a gente vai falar um pouquinho, logo ali na frente, a importância do IPv6 nesse sentido. De você fazer um CGNAT com IPv6. Vocês vão entender que IPv6 não é algo só bonito, algo acessório, algo legal, cool de ter. É algo obrigatório, vamos dizer assim, hoje. Principalmente no ambiente de CGNAT. Esse aqui é um exemplo de um CGNAT determinístico. Então, você pega ali, por exemplo, você vai falar assim, eu vou pegar 32 assinantes e vou compartilhar o mesmo IP público. Isso vai dar mais ou menos 2 mil portas para cada IP privado. Ou, conversando com alguns amigos, tem alguns que gostam de fazer com 4 mil portas. Ou seja, compartilhar um IP público para cada 16 usuários. Ou até mesmo um pouco além, 8 mil portas. Isso depende, como eu falei, de quantos IPv4 públicos você tem disponível para uso e acesso. Porque, vamos lembrar aqui, todo provedor, toda alocação que ele recebe ali do NIC-BR, ele tem que fazer um bom plano de endereçamento IP. Então, alguma coisa tem que ser reservada para ser usada dentro do backbone, para clientes dedicados, para outros tipos de clientes. Então, quanto você tem ali disponível para usar em clientes residenciais. Você tem que fazer também um planejamento de quanto você espera crescer, enfim. E vai chegar talvez um momento lá na frente que você vai ter que apertar um pouco mais isso. Se hoje você faz com 16, dali a pouco você vai ter que fazer com 32, 64. Eu recomendo, no mínimo, no mínimo, fazer com 2 mil portas. Porque tem alguns aspectos, eu vou falar um pouquinho ali na parte de jogos, que vocês vão entender que mil portas já não é mais suficiente em determinados casos. Então, para evitar determinados problemas na operação, pelo menos fazer com 2 mil portas. Se você puder fazer com um pouco mais, ficar um pouco mais tranquilo, vai te evitar alguns problemas. Ali embaixo, no final do slide, não sei se dá para ler bem aí, tem só um exemplozinho clássico ali, usando IP tables do Linux, de como é uma regra de IP tables que traduz o endereço IPv4 privado, ou do CGNAT, para um endereço público com um range de portas. Então, tem ali dois exemplos fazendo para TCP e UDP. Então, ele está mostrando ali que o IP100, 64, 18, 10, é traduzido para o IP público 192.001 da porta 2096 a 4096. Então, toda conexão que aquele IP gerar ali atrás do roteador dele, vai sair para a internet com essas portas, sempre. Então, quando chegar uma requisição para mim, eu sei que se estiver dentro desse intervalo, foi aquele IP, e consequentemente o usuário que estiver registrado no meu log de autenticação. Um outro tipo de CGNAT, que tem disponível em alguns equipamentos, é o Book Port Allocation. Então, ele atribui as portas para o usuário conforme a demanda, de uma maneira um pouco mais dinâmica, em blocos de portas, conforme a necessidade de cada assinante. Em muitos casos, você tem usuários que não utilizam 2.000 portas, ou 4.000, o que seja. Então, quando o equipamento permite, o equipamento que faz o CGNAT permite, você pode alocar em blocos conforme o usuário vai te pedindo isso. E aí, o que ele faz? Por exemplo, você tem um range de portas menor, vamos dizer, 512 portas, e quando o usuário exauriu esse número de portas, ele automaticamente vai fazer a solicitação, os protocolos, e ele vai alocar mais portas e gerar uma entrada nova nos logs. Então, nesse tipo de CGNAT, ele permite uma economia ainda maior dos endereços IPv4 públicos que o provedor tem disponível. Então, você consegue colocar mais assinantes debaixo de menos IPs. A gente permite economizar muito mais. E o lado negativo, vamos dizer assim, se isso pudesse ser considerado um lado negativo, mas é para os prós e os contras de cada um, é que ele vai gerar um pouco mais de log. Então, você precisa guardar mais log, porque cada vez que o usuário te fizer uma solicitação, ele precisa de mais portas. Então, você tem que gerar log, você tem que guardar mais log disso daí, você tem que ter também um sisteminha ali para gerenciar isso daí, para fazer a busca, se você for demandado, para poder identificar. Então, essas são as características do Bookport Allocation. Esse aqui são dois exemplos, na verdade, clássicos de Bookport Allocation. Então, o assinante, inicialmente, ele vai possuir 512 portas, por exemplo. E aí, quando ele precisar, ele vai pedir, o sistema vai alocar mais 512 portas. Elas não são contíguas, porque os assinantes vão pedindo. E o sistema vai alocando e registrando isso internamente. Então, quando ele pedir de novo, não vai ser naquela sequência que estava alocado para ele. Vai ser em um outro range de portas, diferente daquele ou acima. Às vezes, dependendo da configuração, pode ser até saindo através de um outro IP público. Ou, por exemplo, um segundo exemplo, ele alocou 256 portas, aí pediu, ele vai alocando blocos adicionais de 128, por exemplo. Aí ele vai gerando essas entradas no log. Esse aqui é um exemplo, já, com informação já tratada, de um log de bookport allocation. Na verdade, por exemplo, tem equipamentos, o Cisco, ele exporta por NetFlow. E você pode transformar isso para gravar isso no log do seu sistema, que faz a gerenciamento desses logs da maneira que você quiser. Então, esse aqui é um exemplo que é fácil de entender. Dá para ver. O primeiro exemplo é um cliente típico de TCP, UDP e ICMP. Então, o sistema gerou ali. Ele falou, para o IP 164.14.163, eu aloquei ali no protocolo TCP, o IP público 203.0.113.14, o NAT event 1, que significa que é uma nova alocação. Tem o timestamp ali. E ali, port block start, que é a porta de início do bloco. E o tamanho daquilo ali, que é no number of ports in the block. São 512. Então, esse cliente aí tem 512 ports. Tanto para TCP, no registro abaixo, tem o mesmo log para UDP. Você vê que o timestamp ali é praticamente no mesmo segundo. E logo em seguida, tem o para ICMP também. O ICMP ali, ele fala de porta, mas daí pode ser ignorado. Porque a gente sabe que não tem isso daí dentro do ICMP. E no exemplo abaixo ali, um cliente que alocou dois ranges de porta TCP em momentos diferentes. Então, você vê ali que o cliente ali, 164.159.188, ele alocou às 6h10 da manhã, começando ali da porta 57.856, alocou 512 ports, depois ele precisou de mais, ele pediu de novo às 7 horas e 5 minutos. Então, ele alocou outro bloco de 512, começando de um range ali, 62.976. Então, isso tudo fica registrado, num sistema de gerenciamento desses logs. E você consegue fazer essa busca depois aí, e determinar de maneira exata quem era o usuário que estava utilizando essas portas naquele determinado momento. Por que é importante você implantar o IPv6 quando você tem o CGNAT? Principalmente, não só quando, se você também entrega hoje, você ainda tem IP público para entregar para os seus usuários, você também deve implantar o IPv6 de qualquer maneira. Não é só no caso do CGNAT. Mas, por que o IPv6 se torna ainda mais importante na utilização do CGNAT? A maioria dos conteúdos que os usuários residenciais acessam hoje, então, vamos dizer, os principais conteúdos e CDNs que a gente tem no mercado, Netflix, Facebook e Google, eles têm IPv6 já, 100%. Então, todo acesso que o usuário fizer para esses conteúdos vai sair em IPv6. Então, se você está utilizando um sistema determinístico, por exemplo, você tem ali duas mil portas disponíveis para um cliente, ele vai evitar de se usar essas portas na IPv4, porque naturalmente ele está saindo por IPv6, e essas portas ficam conservadas para aqueles conteúdos, aqueles destinos que só são acessíveis em IPv4. Então, você evita exaurimento de portas. Eu já vi casos de provedores fazendo, na verdade, não é nem CGNAT, é o que eu chamo de NAT porco, porque é um NAT da mesma forma que é feito na casa do assinante, o provedor faz lá no roteador, no firewall dele lá, e aí ele bota 256 assinantes atrás de um único IP público, e não funciona tão bem. Às vezes você tem até um escritório, com várias pessoas utilizando, então, isso vai exaurir as portas. Então, se você tem o IPv6 disponível, vai evitar esse uso, e vai navegar com muito mais tranquilidade, e vai te gerar muito menos problema no suporte. Eu já vi problemas reais, de exaurimento de porta, e você não conseguir navegar, você tem que ficar dando reload, reload, até liberar alguma porta lá no equipamento que faz a tradução do NAT, para você poder navegar. E eu tentei contato com o provedor, o provedor não conseguia sequer entender o que eu estava dizendo. Falando, vocês estão exaurindo as portas. Não, está tudo certo aqui, senhor. Então, coloquem o IPv6, porque é uma condição obrigatória para você evitar muitos problemas. Outra coisa, também, outro incentivo para você ter o IPv6, quando você faz o CGNAT. Todo o tráfego de CGNAT, que passa dentro do seu backbone, que vai sair dessa rede, ele te custa mais caro. Obrigatoriamente, ele custa mais caro. Acreditem em mim. Trafegar CGNAT custa mais caro, o provedor. Então, você está perdendo dinheiro se você não colocar IPv6. Por que custa mais caro? Porque todo o tráfego tem que passar dentro de um equipamento especializado em fazer o CGNAT. Então, ele tem que fazer processamento, ele tem que fazer aquela tradução do endereço. De certa forma, é um gargalo dentro da sua rede. Então, eu vou mostrar logo no próximo slide um pequeno diagrama para entender bem por que te custa mais caro fazer apenas CGNAT. Fora esses outros problemas que podem ocorrer. Problemas operacionais decorrente de exaurimento de porta e outras coisas. E outra coisa também. Um sistema para você guardar log de CGNAT, ele te custa. Você tem que provisionar um hardware, storage, tem tempo de pessoal, provisionamento do sistema, busca no sistema quando alguém te demandar. Então, tudo isso também te custa. Não importa se você é pequeno ou grande, vai ser proporcional à tua base de clientes, ao teu tráfego. Então, quanto maior for a sua necessidade de utilizar esse sistema de indexação dos logs do CGNAT, maior o teu custo. Então, se você puder evitar ele usando IPv6, ou disponibilizando IPv6 para os seus usuários, teu custo vai ser menor, obviamente. Então, a gente pode vir aqui nesse diagrama, que é bem simples. Você tem aqui... Opa! Eu apertei o botão errado aqui, gente. Espera aí. Pronto, voltamos. Então, você tem aqui um cliente típico, um cliente residencial ali, um cliente corporativo, um escritório, um pequeno escritório, um pequeno negócio. Então, ele tem uma CPE ali, um roteador na casa dele, que usa uma RFC 1918, clássica, que a gente está acostumado. Aí você tem o BRAS ali no provedor, um concentrador PPPoE ou IPOE, e ele está entregando o IP de CGNAT, o 16400 barra 24, nesse caso aqui. Então, quando o tráfego de CGNAT bate aqui, o concentrador vai falar, opa, isso aqui é uma range de CGNAT, eu preciso mandar isso daqui para o meu equipamento que faz CGNAT, eu preciso encaminhar ele para cá. Então, isso aqui tem um custo para você provisionar esse equipamento e tal, isso aqui vai gerar log, vai mandar para o sistema log, e aí o equipamento vai fazer a tradução e vai sair para o seu roteador de borda, que por sua vez sai pela internet. Quando você tem o IPv6, já sai direto, do teu BRAS vai, de forma simplificada, novamente, para a tua borda, já sai IPv6 direto. Então, você evita esse caminho, evita o uso desse equipamento. Esse equipamento aqui, em alguns casos pode ser bastante caro, algumas dezenas de milhares de dólares, dependendo do tamanho da tua operação. Então, quanto menos você precisa expandir esse equipamento, melhor para você. Eu acho que ficou bem claro, a questão do IPv6, não joguem para debaixo do tapete. Implantem IPv6, não é algo que dói, não é algo difícil, não é algo custoso, e como eu falei, custoso é se você não implantar. A longo prazo, isso vai acabar te gerando problema. E se você não tem expertise dentro da empresa, contrata alguém externo, alguma consultoria, mas implante isso, porque isso daí vai se pagar muito facilmente. Uns problemas decorrentes do CGNAT, principalmente com relação a jogos. A maioria dos jogos, hoje, eles não funcionam em IPv6, infelizmente. A maioria deles funcionam só em IPv4. O Eduardo Morales aqui, ele até deu uma palestra a respeito disso lá no LACNIC de Punta Cana, no último que teve agora, no 31. Bem interessante, ele aborda esse assunto. Game over IPv4, não é, Eduardo? E tem algumas questões específicas, por exemplo, alguns jogos, eles utilizam um número elevado de portas, que podem causar o exaurimento, no caso de você estar usando ali o CGNAT determinístico. Um exemplo é aquele jogo, League of Legends, dizem que ele pode chegar a usar mais de mil portas, um único usuário. Então, por isso que se você colocar ali mil portas, ou colocar muita gente atrás de um único IP que faz um NAT meio desorganizado, vai te causar problema. Porque parece que o jogo, ele abre conexões, não só com o servidor, mas com os outros jogadores, então isso acaba usando muitas portas e pode causar esses problemas aí. Então, trabalhou com um número mínimo determinístico, razoável, ou com book port allocation. Tem outro problema também, um pouco clássico, que é quando os amigos se reúnem na casa de um deles para jogar um jogo como esse. Então, você tem ali um CGNAT indo para uma residência que tem quatro amigos jogando League of Legends. E aí, às vezes, isso vai causar um problema sério ali, se você não tiver um book port allocation ou um determinístico número de portas razoáveis, vai causar também um exaunimento de portas. Também, alguns jogos, ele requer que você tenha um IP público para fazer o redirecionamento de portas e você poder criar uma partida, fazer o hosting do game, alguns jogos que requerem isso. Então, não é possível para um usuário que está atrás de um CGNAT criar uma partida. Ele pode jogar normalmente, mas ele não consegue criar a partida. Você tem que ser alguém com um IP público. Alguns jogos, não são todos. Também, alguns serviços, alguns, às vezes, serviços de proteção, DDoS, eles podem confundir usuários atrás de CGNAT e interpretar que aquilo pode ser um ataque, às vezes, quando ele está um pouco, talvez, não tão bem configurado. Ele pode interpretar isso daí. Então, se possível, também, colocar um número de usuários que não extrapole demais o número de pessoas atrás de um único IP público. Tentar espalhar isso em um número maior de IP público se você tiver isso. Eu sei que, hoje, é muito difícil. Os provedores, os novos, principalmente, estão recebendo só 1 barra 22, que são mil IPs, e aí você tem que reservar uma parte para backbone, para dedicados, etc. Então, sobra muito pouco IP, mas a gente tem que fazer o que é possível. e por isso que o IPv6 vai te ajudar, principalmente, nesses casos. É importante, também, quando você implantar a Cgenat na sua rede, quando você for começar a fazer, você elaborar uma política de atribuição de IPv4 público. se você tem ainda uma reserva de IPv4 para disponibilizar para os seus clientes, elabora uma política bem restritiva, a gente não pode, também, elaborar uma política e sair dando IPv4 para qualquer caso que o cliente dá uma pressionada lá, a gente tem que ser disciplinado nessa questão, porque, uma vez que você entregou o IPv4, ou colocou ele numa pool de IPv4 público, você não tira. Enquanto ele for seu cliente, ele tem que continuar usando o IPv4 público, e uma hora isso vai acabar, principalmente para quem tem pouco. Então, não tem segredo. Aquilo que você tem hoje é o que você vai trabalhar para o resto da vida da sua empresa. Então, assim, se você consegue atribuir um pouco de, não precisa nem ser um IPv4 fixo para o cliente, você pode ter uma pool de IPv4 público e colocar aquele cliente naquela pool. Então, por exemplo, um usuário que, de jogos, que ele é bastante gamer, ou, um usuário que justifique, tem casos que justifica, assim, alguns casos que precisa de conexão entrante, alguns casos, sei lá, de home office, ou que a pessoa tem algum, hospedando alguma aplicação pessoal dela na casa dela, pode ser que ela possa te julgar. Isso vai depender da tua política. Você que vai determinar quais são as condições para você atribuir um IPv4 público para aquele cliente. Eu já vi casos de provedores, que, por exemplo, você liga lá e fala assim, olha, eu tenho um DVR, eu quero acessar ele de fora, tal, porque eu quero olhar antes de chegar na minha casa. E isso é uma justificação. Eles te pedem só o serial do teu DVR para eles registrarem lá, para você não poder usar isso novamente. Então, isso faz parte da política desse provedor aí. Pode ser da tua ou não. E, colocar o cliente numa pool de IPv4 pública, pode ser uma política onerosa ou não para o cliente. Então, você pode fazer isso sem cobrar nada mais dele ou você pode cobrar um valor diferenciado por esse serviço. Algumas aplicações, como, por exemplo, alguns DVR que têm a função de cloud, já não necessitam mais essa questão de porta entrante. Então, eles fazem uma espécie de uma coordenação com os servidores do fabricante desse DVR e eles conseguem furar, vamos dizer assim, o CGNAT e você consegue acessar as câmeras do teu serviço através desse... É uma técnica, uma espécie de um punch hole que chama no NAT. Você consegue ele furar o NAT. Então, se o cliente tem um DVR que tem essa função cloud, você não necessariamente precisa atribuir um IPv4 para ele se ele te demandar. Você explica para ele. Se for para ele, você tem essa função. Mas pode ter outros casos. E, se caso você for colocar uma cobrança para atribuir o cliente numa pool de IPv4 público, faça o dever de casa e implante IPv6. Porque eu tive um caso na minha família, inclusive, que foi trocado o provedor de internet, né? E o novo, ele só tinha... Não era nem CGNAT, era NAT Porco. E eu liguei lá no provedor e eu falei, ó, preciso acessar... E o DVR não tinha função cloud. Eu falei, ó, eu preciso acessar um... o DVR aí, desculpe, senhor, não dá e tal. Eu falei, ó, vocês não têm nem IPv6. Se você tivesse IPv6, eu conseguiria, porque o celular da pessoa que olha a câmera antes de entrar em casa, ele tem IPv6. Então, eu conseguiria, sei lá, vocês não estão fazendo nem o dever de casa, né? disponibiliza o IPv6 ou me dá um IPv4, me coloca numa pool de IPv4 sem me onerar. A hora que você colocar IPv6, eu te devolvo. Você pode me colocar de volta, não sei de nada. Até compreendo, né? A escassez do IPv4, etc. Mas não teve conversa. Ele não conseguiu entender que aquilo que ele estava fazendo era um negócio um pouco manco, né? Um pouco capenga. Então, faça o dever de casa para você poder cobrar também do teu usuário por esse serviço diferenciado. Onde fazer o CGNAT dentro da sua rede, né? Alguns lugares, alguns provedores aí preferem fazer no próprio BRAS, né? Então, o BRAS ele é autentico usuário, ele faz o controle de banda e ele acaba fazendo também o NAT, né? Ele tem uma redundância automática, né? Então, se você tem vários BRAS autenticos usuários, a redundância acaba sendo intrínseca, né? Porque se cair em um, todos os usuários vão para os outros ali, então, acaba te dando ali uma maior redundância na operação. Porém, ele vai te consumir mais recursos de processamento, né? Para ambas as funções. A função de BRAS e a função de NAT. O NAT em proporções maiores, ele vai te consumir um certo CPU da caixa, assim. Não é algo desprezível, não. Não é só tráfego sendo encaminhado. Ele tem que ser traduzido também, né? Então, isso tem um custo de CPU a mais, ainda mais quando você tem alguns múltiplos gigabits de tráfego aí, né? Ou, tem um modelo centralizado ou regionalizado no seu backbone, que é o que eu prefiro e que eu recomendo fazerem, né? Você tem a garantia que apenas o tráfego de CGNAT vai passar pelo equipamento. Então, dessa forma, você consegue crescer organicamente apenas o equipamento que está fazendo o CGNAT, conforme a sua demanda, ou apenas o BRAS. Você não fica com aquela mistura e fala assim, o que será que está consumindo mais no meu BRAS? É o NAT? É o... Não. E a tendência, a média e longo prazo, se você tem IPv6, é que menos e menos tráfego tenha que passar por uma caixa de CGNAT. Então, com o tempo, eu acredito que o tráfego vai começar a cair na necessidade de CGNAT. Então, a necessidade de você expandir aquela caixa centralizada vai ser menor. Então, você tem uma maior clareza. Isso aqui é caixa de equipamento de CGNAT, isso daqui é equipamento de autenticação de usuário. Só que, você precisa, como isso é centralizado na sua rede, para você não parar todos os usuários que foram atribuídos com IP de CGNAT, você tem que ter uma redundância de N mais 1. Então, você precisa ter no mínimo duas caixas para se uma cair, você poder segurar o tráfego dos usuários. Então, isso aqui é um exemplo feito no próprio BRAS. você tem ali múltiplos BRAS na rede, alguns casos em anel. E você tem lá a função do CGNAT dentro do próprio BRAS. Então, ele já sai do BRAS com IP público, porque o próprio BRAS traduziu ele para IP público, já vai para a borda e sai para a internet. Ou você pode ter ali um modelo centralizado, regionalizado. Então, você tem múltiplos BRAS, você tem ali uma agregação e aí na agregação ele vai saber, olha, se é um IP da range do CGNAT, eu preciso mandar para esse equipamento aqui, para ele traduzir e sair para a borda. Se for um IPv4 público ou IPv6, ele já sai direto aqui para a borda. E aí, como você tem aqui um equipamento dedicado para fazer o CGNAT, você tem que ter ali um equipamento, vamos dizer, ativo, passivo, depende da tua arquitetura aqui, isso aqui é só um modelo clássico para entender que você precisa investir em pelo menos ali um segundo equipamento para ter essa redundância e não deixar seus usuários na mão. Essas aqui são algumas opções que existem disponíveis no mercado, que são mais utilizadas pelos provedores em geral. Tem o Cisco SR, 1001X e outros modelos aí que eles fazem, o CGNAT, inclusive eles fazem o Book Port Allocation, aquele exemplo que eu mostrei para vocês lá de log, vem de um Cisco. Ele já tem o hardware mesmo para fazer o CGNAT, para escalar bem. Dá para você usar um microchick, um CCR e, acreditem ou não, se ele for dedicado apenas para fazer o CGNAT, no caso é o determinístico, ele não vai fazer o Book Port Allocation, vai fazer só o determinístico. Ele consegue fazer bem, se você conseguir montar as regras de firewall bem montadas que não onerem bem a CPU, você vai conseguir dezenas de gigas, até mais de 10 gigas em uma caixa microchick dedicada a fazer CGNAT. E você consegue também colocar múltiplas caixas, fazer redundância com ela e vai te funcionar bem aí porque ele vai estar fazendo só essa tarefa. O grande problema é quando as pessoas colocam uma caixa para fazer barba, cabelo e bigode. Aí começa a dar problema. Tem a A10 também, que é um equipamento já bem especializado em CGNAT, então ele faz técnicas até múltiplas técnicas de CGNAT, tem sistema já próprio de log, tem um custo bem significativo, mas é uma opção que tenho visto muitos provedores colocarem nos seus backbones e tem tido resultados muito satisfatórios. Vale muito a pena olhar as opções dele. E tem o clássico Netfilter do Linux. Muitas pessoas operam com roteadores, firewalls ou caixas baseadas em Linux e aí você usa o IPTables para fazer isso daí. Tem até um material disponível na WIC do Brasil Pirinforum que foi uma... teve até um hangout a respeito disso. Aí o Marcelo Gondim ele escreveu um tutorial de como um case dele, como ele faz isso no provedor onde ele trabalha de maneira muito satisfatória, funciona muito bem, muito performático. se você usar o hardware certo ele não tem absolutamente nenhum problema, é um caso de muito sucesso. Tem isso disponível lá no site, tanto o hangout quanto o tutorial. Então é uma opção sim viável, não é nenhuma gambiarra se bem feita funciona bem e é muito performático também. Se você usar o hardware, as placas de rede certa e tudo mais. Então opções tem aí bastante no mercado, algumas mais custosas, mais enterprise e outras mais acessíveis e que o pessoal conhece melhor. Então, para concluir esse assunto, o Cigenat ele é inevitável. Se não chegou ainda para você provedor, vai chegar já já. Não importa o seu tamanho, pequeno ou grande, vai chegar para você. Você vai ter que fazer o Cigenat porque o IPv6 ele vai ainda um tempo para ele se consolidar e você não precisar mais do IPv4. Fazer os registros das conexões, os logs para poder identificar e cumprir o usuário e cumprir a legislação. Tentar identificar qual que é o melhor no seu caso, se é o Cigenat determinístico ou de Bookport Allocation. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Não esquecer do IPv6 que eu já falei bastante aqui. Fica atento a esses problemas de jogos e algumas aplicações para já poder instruir a sua equipe de suporte se eles começarem a receber algumas demandas que podem ter a ver com isso de como resolver esses problemas. E escolher o lugar onde fazer o Cigenat no teu provedor para ficar uma coisa organizada, uma coisa escalável e que te custe o menos possível. Era isso. Estou aberto a perguntas aqui. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, pessoal. A gente tem tempinho para perguntas para o Fernando. Tem uma remota já. A primeira pergunta remota é do Emanuel Falcão. Ele pergunta como fica a questão dos demais protocolos fora TCP e UDP na sua visão. Por exemplo, GRE e tem alguns protocolos TCP e não TCP e não UDP razoavelmente utilizados. Como eles ficam? Boa pergunta. Excelente pergunta. Aliás, é uma pergunta que tem sido cada vez mais recorrente. Como são protocolos um pouco menos utilizados, você precisa ter as regras para eles poderem sair, nem que seja uma regra geral. mas tem que existir sim a regra. Se você faz o determinístico, essa regra tem que existir. O Bookport Allocation vai te alocar, como vocês viram lá no exemplo do log do ICMP. Mas essa regra tem que existir. Ela não precisa ser necessariamente na mesma proporção das outras, mas você tem que saber por qual IP público que saiu aquele usuário para poder identificar ele. Então, pode ser uma regra mais abrangente, no caso, tem alguns protocolos que não... Alguns eles vão funcionar em cima de UDP, então tem as portas normais. aí você vai conseguir capturar isso dentro daquelas mesmas regras. Mas os que não funcionam com esse conceito de porta, você vai ter que ter uma regra lá para identificar ele e ela não necessariamente precisa ser tão abrangente como as outras. Por favor. Bom dia, Fernando. Parabéns pela palestra aí ao Vinícius. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência sobre a escala que o NAT que vocês fazem com o Linux chega e se a sua experiência diz que até o número, sei lá, de 10 mil usuários únicos debaixo daquela caixa já não consegue mais. Você tem que partir para uma solução, uma appliance dedicada desses comerciais. Você pode compartilhar um pouquinho? Sim, sim, claro. Esse assunto é bastante recorrente também nessa questão é eu vou fazer uma caixa própria ou eu vou comprar uma solução enterprise. Essas caixas baseadas em Linux, como eu falei, se você tiver um bom hardware, um bom servidor, uma placa, por exemplo, vou até citar aqui um modelo muito utilizado que é o Intel X520 ou o X710, você vai conseguir escalar isso a dezenas de gigabits tranquilamente. Se você tiver uma CPU com um número razoável de cores, você consegue fazer esse forward e essa tradução de endereço, você consegue escalar isso a dezenas de gigabits. Por exemplo, os equipamentos da A10, eu estava dando uma olhada no datasheet deles esses dias, muitos dos modelos, não só de entrada, mas alguns modelos intermediários, eles fazem essa tradução em software, ou seja, na CPU. Então, um servidor também, esse caso que eu citei do Gondin que está disponível lá, ele passa algumas dezenas de gigabits também. Tem um caso que são 9 gigabits, tem todos os detalhes, eu não me lembro de cabeça. Então, você pode ter casos de 20, 30, 40 gigabits e utilizar essas caixas, seja distribuída ou centralizado. Vai da sua expertise, da sua equipe, saber gerenciar aquilo. Por exemplo, no caso dele, ele falou, eu nunca tive nenhum problema e funciona muito bem, obrigado. mas tem equipes que às vezes preferem, ou não tem expertise interna, prefere contratar um serviço externo, um equipamento desses enterprises e colocar. Mas eu não diria que tem um limite, muita gente fala assim, mas se você tem tanto de tráfego, você pode comprar um equipamento. Concordo, não vejo nenhum problema, mas está funcionando bem lá, respondendo a pergunta de forma resumida, pode ir as dezenas de gigabit sim, sem problema, desde que o load da máquina, que é uma coisa que você tem que observar com bastante atenção, não se ceda demais. Isso é uma das coisas mais importantes para se observar num soft router é como é que está o load lá. Se tiver já muito alto, tem alguma coisa errada, seja com IRQ ou com uso da CPU, o que seja. Pergunta online do Bruno Ferreira da Fris Telecom, ele pergunta-se com a prática de CGNAT, como acontece uma limitação de portas, se é necessário informar os clientes sobre esta prática? Não, não acredito que seja necessário informar, até porque a maioria dos clientes não vai ter conhecimento dessas questões técnicas. Não vejo problema se eventualmente um cliente que seja técnico te perguntar alguma coisa, você informar ele como é feito o teu CGNAT, mas não acho que é nenhuma questão confidencial. A tecnologia funciona, são padrões abertos e você pode explicar se um cliente te perguntar, olha, eu faço um CGNAT determinístico e eu aloco 4 mil portas por IP aqui que autentica no meu berraço com o CGNAT. Então, não vejo nenhum tabu, nenhuma informação que seja confidencial ao provedor. Bom, pessoal, vamos agradecer o Fernando. Fernando, muito obrigado. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. . . . . . Obrigado.